Fala aí galera do The King of Fighters, está começando mais um vídeo que mais pra vocês. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscreva no canal. 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 Falando como fã da empresa desde 1991. Outra coisa que merece muito respeito é que essa marca, junto ao seu conteúdo de games, fez com que a mesma tivesse um reconhecimento mundial. Outro novo cenário que passou rapidamente é este, que ao meu ver parece um parque de diversões. E pelo que parece, nesse cenário terão muitas figuras reconhecidas do universo da SNK. E esse trailer já revelou de vez que aquela lista vazada estava certa. Então vamos ao elenco do The King of Fighters. Então vamos ao elenco do KOF. O Iori e o Iori e o Iori já são conhecidos. E ainda temos o time do México. O King of Dinosaurs, o Ramon e a Angel. O trio do King, junto a Lu Ong e o Mestre do King. E esse coroa já aparenta ser bem resenha, viu? O trio das musas do The King of Fighters, com a Mai, a King e a Alice, agora oficializada no The King of Fighters. O trio do South America. Um detalhe curioso é essa personagem, com características brasileiras muito fortes. Observe que ela usa as cores da bandeira, verde, amarelo, azul e branco. Sem falar nesse tucano bem exótico. Cara, achei muito linda ela, por sinal. Ainda rola um bronzeadozinho nos peitinhos, ó. E ela vem seguida do Nelson e o Bandeiras. Que agora, aparentemente, veio com seu nome escrito correto. O trio do Ikari. Esse que foi totalmente apresentado nos teasers anteriores. Seguido de Leona, Ralph e Clark. O trio do Geese. Com esse cara misterioso que parece ser um mordomo. E o Billy. O trio do Art of Fight, cara. Composto de Robert, Rion e a Yuri. É essa que me lembrou a Rebecca Timers do Resident Evil. Poda que ela ficou com o cabelo mais curto, né? Bom, mas tudo bem. O trio dos vilões. Que cara esquisitão é esse, velho. Ele, pelo visto, aparenta ser muito apelão. Pois a cara dele já é de poucos amigos. A Mui Mui, Nakururu e a gatona da Love Heart. Diretamente dos patincos para o The King of Fight. Seguindo agora o trio do Psycho com Athena, o Tim e o Kenzo. O Shin e a Athena já havíamos visto em teasers anteriores. Já o Kenzo mostrou sua cara pela primeira vez. Um detalhe que o Kenzo me lembrou muito o Chris. Talvez seja pelo formato do seu cabelo. Logo após o trio Oficial Invitation. Com a Sylvia, o Kukri e o Novato ou a Novata Mascarada. E enfim. O trio da China. Com o novo personagem Chun Wei. O Mestre Tung. E este que também é novo que tem o nome de Meta Incu. Rumores apontam que esse personagem tem habilidade de ataque envolvendo o sono. Pela cara dele já dá pra ter uma ideia né. Podemos ver que ele também carrega uma espécie de travesseiro. O que reforça mais ainda essa tese. E as informações sobre esse jogo não param. Os desenvolvedores procuraram deixar o The King of Fighters com um sistema de jogo menos complicado. As novidades permitem que aqueles jogadores casuais. Desfrutem do jogo sem maiores complicações na execução dos combos. Permitindo assim um cancelar gastando barra de mortal. Ou aplicando o Climax Cancel. Bem também acompanhado do novo modo New Max. Que serve para destruir ataques um pouco mais fortes. Semelhante ao já utilizado no KOF 12 e 13. A nova aplicação dos desenvolvedores. Foi a adição do sistema simples de combo no estilo God of War. Onde você apenas precisa surrar o botão quadrado. Essa medida parece não tirar muito life. Mas permite que jogadores que não conseguem fazer combos tradicionais. Possam realizar essa combinação. Uma outra coisa bem interessante. Foi a demonstração dessas entidades aparentemente demoníacas. Outro detalhe evidente é que são três. Referindo-se assim a um trio. E aí fica a dúvida se isso representa um trio já mostrado. Ou se a SNK vai trazer um trio secreto. Que a pensão se é o do Yashiro, Sherman e Chris. Tal coisa faria muito sentido. Uma vez que trouxe a Matura e a Vice. Além também de personagens de outros universos. Quanto as cutscenes apresentadas com falas. Vendo agora esses menus de modos de jogo. Acredito que as cutscenes e as apresentações especiais de cada personagem. Apenas estarão no modo história. Como temos visto nos gameplays atuais. Cada personagem entra com a sua apresentação própria. Ou seja, sem ligação com o oponente. E o que aparenta também é que cada trio vai ter a sua própria história. Teremos também a presença das missões. Cada missão supostamente deve representar o desbloqueio de algum item. Seja como música ou etc. Foi apresentado também uma tela de treino. Que pode ser utilizada no modo offline. E também no modo online. E uma coisa que eu gosto muito. É que terá uma arte galeria com os desenhos de toda a saga. Contando com as artes em alta definição. E pra finalizar. O modo competitivo online. Que pra mim é a coisa mais louca que os caras inventaram. A ideia é você dividir o trio com dois amigos. Cada um com um boneco. E desafiar outros lutadores. E isso cara foi o que eu achei fantástico. Porque é uma ideia bem de arcade. Tô bem curioso pra saber como isso vai ser. E esse foi o trailer mais completo do jogo até aqui. E tudo apresentado no jogo até agora está agradando muito a maioria dos fãs. E mesmo aqui já tendo apresentado todos os personagens. A SNK com certeza continuará lançando os teasers. E quem aí assistiu o vídeo que eu fiz falando das alterações do Kyoho? A SNK finalizou esse trailer dando um basta nas reclamações do atual personagem. E foi um DLC do visual clássico para a loucura dos fãs. Inicialmente eu achei que era o Kuzanai. Mas ao julgar pela voz e pelos golpes. Eu diria que se trata apenas do visual clássico do Kyoho. O que já é uma coisa muito boa para quem não curtiu o visual do Kyoho Kuzanai. Uma vez que a empresa insistiu em manter o seu design. Ela nos presenteou com esse brinde do visual clássico do personagem. E esse foi o nosso vídeo comentando as novidades do The King of Fighters 14. Se você gostou deixa aí o seu like. Se for a sua primeira vez aqui. Clique aí para se inscrever. E seja muito bem vindo. Grande abraço a todos e... Falou! Tchau, tchau. Não! 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 E aí E aí Ha 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 Player 1 Wins! He he Moetro